Mostramos para você agora mais um exemplo de muita determinação, de perseverança e garra por parte de empresária de nossa cidade. Veja na série Desafios do Comércio. Nesse quarto episódio da série Desafios do Comércio de Paracatu, visitamos essa clínica de estética e conversamos com a biomédica estética Carol Guimarães. O segmento responsável por garantir o bem-estar a muitos depende do atendimento presencial, por serem atendimentos mais complexos e ser necessário ter a aparelhagem adequada para os cuidados. A clínica é um sonho antigo de Carol, que falou sobre os pilares da empresa especializada no quesito qualidade de vida. A clínica singular foi idealizada, sonhada, planejada há muitos anos atrás. Mas nós só conseguimos concretizar esse sonho em novembro do ano passado, em plena pandemia. Nossa equipe é composta pelo administrativo e atendimento ao cliente. Temos também uma tricologista, uma farmacêutica estética, tricologista. Temos também uma nutricionista, uma psicóloga e eu que sou biomédica estética. Antes de existir pandemia, antes de existir coronavírus, antes de existir restrição de circulação de pessoas, as clínicas de estética sempre seguiram os protocolos exigidos, sempre seguiram os protocolos de sanitário. Tenho certeza que você vai chegar em uma clínica de estética qualquer, antes de pandemia. A primeira coisa que você vai encontrar no balcão é um potinho de álcool em gel. Todos os ambientes antes mesmo da pandemia eram higienizados, recepção higienizada com álcool. Todo e qualquer profissional atendendo de máscara, touca, jaleco. Então, esses cuidados apenas foram reforçados, mas eles já existiam antes mesmo da pandemia. Nosso setor foi o último lockdown, foi o último setor a voltar e agora é o primeiro setor a ser cortado. Então, é complicado que um setor que sempre siga todas as recomendações seja o primeiro a ser cortado e o último a poder voltar. Então, isso a gente sempre seguiu e sempre vai seguir. Carol se mantém firme, mesmo sabendo das dificuldades que o período vem exigindo. Eu acho que a palavra que resume é resiliência. É você ter a capacidade de se adaptar a mudanças. E eu acho que cada vez que você se reinventa mais, você cresce mais. Então, eu estou tomando isso como um período de crescimento, como pessoa e como empreendedora. Eu sabia que eu ia passar dificuldades, mas eu não sabia que seria tão grande. Nessa proporção, né? Nessa proporção, né? Mas eu tomo isso como um aprendizado. Eu tenho certeza que isso vai me fazer crescer. Então, a palavra que fica é resiliência. Porque eu tenho certeza que meus colegas que estão vivendo isso também terão a oportunidade de crescer após essa pandemia, né? O sucesso está reservado para aqueles que não desistem. Então, continue, persista, seja resiliente. Que no final, tudo vai dar certo. Tchau. 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 Tchau.